Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles curiosos e curiosos de plantão, assim como eu. Vamos dizer, vamos logo direto ao ponto. Esse será o segundo vídeo a respeito das datas comemorativas. E a data comemorativa de hoje, celebramos o Dia Mundial da Paz. Hoje é comemorada no dia 1º de janeiro, tendo sido criado pelo Papa Paulo VI. Em 1967, inicialmente foi chamado de Dia da Paz. Em 1º de dezembro de 1967, escreveu uma mensagem propondo a criação do Dia Mundial da Paz, a ser fechado no dia 1º de janeiro de cada ano. Porém, o Papa não queria que fosse comemorada, restricindo-se só apenas aos católicos. Para irem à verdadeira celebração da paz, só seria complementar se envolvesse todos os homens, não importando a religião. A proposta de dedicar à paz no primeiro dia do ano novo, não tem a pretensão de ser qualificada como exclusividade religiosa dos católicos. Antes seria para desejar que ela encontrasse a atenção de todos os verdadeiros amigos da paz. Dizia em sua mensagem, não despreza, salva seu desejo que estava iniciativa, ganhasse atenção ao retorno do mundo. Como caráter sincero, forte de uma humanidade consciente e liberta dos seus tristes fatais conflitos pélicos, que quer dar à história do mundo um dia mais feliz e ordenado e civil. Portanto, o dia da paz mundial é um dia a ser celebrado pelos verdadeiros amigos da paz, independentemente de crédito, etnia, religião, posição social ou econômica. Dizia o Papa Paulo VI, em sua primeira mensagem para esse dia, direcimos nós a todos os homens de boa vontade para os ressortar a celebrar o dia da paz em todo o mundo no primeiro dia do ano civil de 1978. Desejaríamos que depois cada ano esta celebração se viesse a repetir como orgulho e promessa no início do calendário que mede e traz o caminho da vida humana no tempo que seja a paz, com o seu susto e benefício e equilíbrio, a dominar ou processar-se da história do futuro. Completava ainda o Papa Paulo VI, a Igreja Católica, com a intenção de servir de dar um exemplo, pretende simplesmente lançar a ideia, com a esperança de que ela venha não só receber os mais amplos consensos no mundo mundo civil, mas que também encontre por toda a parte muitos promotores a um tempo avisados e autáceis para poder imprimir ao dia da paz a celebrar-se nas calentas de cada novo ano. Caráter sincero e forte de uma humanidade consciente e liberta dos seus tristes e vantais conflitos pélicos. que quer dar a história do mundo, um ter fim mais feliz, ordenado e civil. Os Papas nem um povo, somos escolher um tema e escrever uma mensagem para cada ano que se passa, lembrando que essa tarde foi como foi sendo ida para todos os religiosos, não só para os católicos ou cristãos. como podemos incluir os outros, aqui quem fala é um curioso de plantar com vocês. porém, gostei da história e da minha pesquisa que eu fiz a respeito desse dia. é só um resumo, e se gostou, deixe pelo menos 1000 likes para mim e estou com certeza de você. e ter um fundamental número de inscritos também, agradeço pela compreensão e até o próximo vídeo.